Jornal de Mato Grosso. Oferecimento. Todo mundo adora ter um Volkswagen novo e campeão de vendas. Feirão Campeões de Vendas é na 35 e Ariel. E SIC Construção. Construindo ideias. 7 de setembro, dia de desfiles e festejo na maioria das cidades brasileiras, mas nem em todas. Em alguns locais, as atividades foram canceladas devido ao forte calor e a baixa umidade do ar. Vamos ver como foi o dia em algumas cidades de Mato Grosso. Em Juína, no noroeste do estado, as escolas públicas e privadas deram um show no desfile cívico. Mesmo com o sol escaldante, muita gente compareceu para assistir as apresentações que foram realizadas no centro da cidade. As primeiras contaram com a participação das crianças dos Centros de Educação Infantil. E logo na sequência, com integrantes dos grupos da terceira idade. As escolas trouxeram para a avenida temas como meio ambiente, segurança, trânsito e agricultura, entre outros. Em Sorriso, na região norte de Mato Grosso, o desfile foi cancelado na última sexta-feira em função do ar seco, fumaça e poeira. Muitas queimadas nesses últimos dias. Nós percebemos durante todos os dias e noites, inclusive, que a gente está vendo fumaça na nossa cidade. Nós resolvemos preservar a questão da saúde pública. No entanto, a previsão não se confirmou, porque o dia teve temperaturas amenas e umidade do ar acima dos 30%. Até ventou na cidade durante todo o feriado. O crime hoje está um crime bom aqui, né, para nós, de sorriso. É um crime estável. É um crime comum, igual os outros lugares. A fumaça desapareceu? Já apareceu a fumaça? Tá bom. Já os cuiabanos e vazia-grandenses aproveitaram o 7 de setembro para visitar Chapada dos Guimarães. Apesar do céu estar cinza, dominado pela fumaça, muitos levaram a família toda para conhecer as belezas e os perigos da cidade. Minha família não conhecia, agora estão conhecendo os irmãos. Estamos aqui, estou gostando.